Hoje, galera, é dia da gente finalizar aí a temporada aí de Marmitas de Baião de 2. É, pois é, galera. Hoje, então, pra finalizar com chave de ouro, nós viemos até aqui, ó, o CTN, Centro de Tradições Nordestinas, aqui de São Paulo. Viemos aqui num restaurante que disseram que na disputa aqui do CTN, ele já ganhou três prêmios, dois pelo seu Baião de 2, um pelo seu escondidinho. E então hoje nós iremos provar aqui o Baião de 2 do Recanto Potiguar. Pois é, galera. Se você não me conhece, eu sou o Rafael Aiella. Esse quadro aqui foi criado pra gente encontrar a melhor marmita aí no caso dessa temporada de Baião de 2. Então já vai clicando aí no curtir, vai escrevendo no canal pra você não perder nenhum vídeo. E bora provar, então, a marmitona de Baião de 2 do Recanto Potiguar. Bora, vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, estamos aqui, então, no CTN, é o Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo. Cara, esse lugar aqui é lindo, tá? Eu nunca tinha vindo aqui, morria de curiosidade e finalmente hoje eu vim aqui. Como que funciona aqui? Eu tô no estacionamento deles mesmo, tá? O estacionamento deles custa R$12,00, mas durante a semana, não sei exatamente os dias, acredito que seja de segunda a sexta, ou terça a sexta, não sei. Você pode vir aqui almoçar e aí você pede pro restaurante, o qual você almoçou, carimbar aí o seu ticket e você, né, não precisa pagar o estacionamento. Então eu tô no estacionamento deles aqui. Lugar tranquilo, dá pra você comer sossegado, show de bola. Aqui, o baião individual, todos os preços, na verdade, são tabelados, tá? Todos os preços aqui são iguais, tudo R$40,00 o baião individual. Existem vários restaurantes, inclusive não tem como, galera, eu tenho que fazer aqui um especial do CTN, um vídeo especial, pra que vocês possam conhecer tudo, né, basicamente quase tudo que tem aqui, porque é muita opção, é um lugar muito legal, muito grande, tá? Achei uma graça a decoração e assim por diante, tem muita coisa interessante, assim, é um, meu, ótimo, tá? Um negócio bem caprichadinho, assim, bem bonitinho, bacana demais, é uma ótima homenagem ao povo nordestino, não tenho dúvida disso. Mas antes da gente falar especificamente sobre o baião daqui, esse vídeo aqui é um oferecimento da RN Distribuidora, que é a patrocinadora oficial dessa temporada da marmita aí, de baião de dois. A RN Distribuidora vai fornecer pra você, empresário, calculadoras comerciais, bobinas térmicas, formulários e muitos outros materiais para escritório. A RN Distribuidora é a distribuidora oficial das calculadoras Procalc, Cássio, fragmentadoras Meno e Aurora e também dos globos terrestres da Tecnodidática, uma empresa italiana que faz globos terrestres sensacionais. E pra você que tá interessado, tá precisando de materiais pra escritório, tá precisando de bobina térmica, ó, a RN Distribuidora tá disponibilizando um cupom, que é o Gordo10, esse cupom vai dar 10% de desconto pra você. E não é só isso não, tá? Além do cupom Gordo10, você fez o pagamento no Pix, eles vão te dar mais 5% de desconto. E também não é só isso. Se vocês estiverem em São Paulo ou no Paraná, compras acima de R$350, o frete é grátis. Galera, tudo da RN Distribuidora tá no precinho, então aproveitem, vai no link que tá aqui na descrição, clica lá e faça suas compras. Quero agradecer demais a RN Distribuidora, hoje aqui é o último dia que a gente faz o anúncio deles desta temporada. Obrigado, obrigado pelo apoio, obrigado por acreditar no meu trabalho, tá bom? Um beijo pra você, RN Distribuidora. Bom, mas vamos falar da marmitona agora, galera. A marmitona é o seguinte, como eu falei pra vocês, tudo tabelado, R$40, demorou cerca de 10 minutos pra me entregarem. Aqui é muito difícil porque você fica confuso em qual restaurante você vai comer, porém com esse argumento do ganhamos prêmios, eu falei, bom, ganharam prêmios, então tá bom, então vamos conferir pra ver se é tudo isso mesmo. E aí eu acabei fazendo a escolha pelo recanto Potiguar. O nome Potiguar, galera, é porque eram tribos que viviam ali na região do Rio Grande do Norte, o que hoje é o Rio Grande do Norte, tá? E Potiguar, se não me engano, significava comedor de camarão, alguma coisa do tipo, só pra contextualizar, tá? Outra coisa, isso é ruim daqui, tá? Já vou deixar claro pra vocês. Como todo preço é padronizado, os produtos também de certa formação. Então aqui não tem Coca-2 litros. Hoje é o dia que os reclamadores de preço de Coca podem maravilhosamente reclamar. A Coca que dilata, porque só tem lata, sabe quanto é? R$10,50. Uma lata de Coca, R$10,50, meu Deus do céu, que absurdo, mas é em todos os lugares, tá? Em todos os restaurantes, horrível esse preço, pelo amor de Deus. Então quando eu falo pra vocês que uma Coca, 2 litros de R$15,00 mais ou menos, não tá tão cara assim, é porque é isso, os preços são esses, sabe? De restaurante, infelizmente. Aqui eu acho que a Coca de lata mais cara que eu paguei na vida, tá? Pra vocês terem uma ideia, a Coca em restaurante normalmente, a mais cara era, acho que R$8,90, acho que R$9,00 foi o mais caro que eu já paguei, tipo, num rodízio de pizza. Hoje aqui eu paguei R$10,50 e bati esse recorde. Só que não. Bom, galera, chega de enrolação, vamos abrir nosso kitzão aqui e vamos comer essa comidona, porque eu tô morrendo de fome. Bora, vamos lá. Bom, galera, ó, seguinte, ó como ela veio aqui, ó. A Coca nem tá gelada, tá? Mas a marmita tá pesada. Ó, veio uma rapadurazinha aqui. Legal, legal. Ó a marmitona, galera. O cheiro não tá muito bom, tá? O cheiro... Nossa, que diferente. Ó. Olha só. Nossa, essa vem com muito mais legumes, cara. Será que jogaram vinagrete nela? Porque ela tá com... Tá com cheiro um pouquinho de vinagrete. Vamos ver de perto, galera. Chega aí. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Um arrozinho aqui. Você quer feijão? De corda ou fredinho? Parecendo fredinho. Temos aqui macaxeira, queijinho, carne de sol, pimentão, tomate. Tô vendo cebola também. Bora comer essa delícia aqui? Bora. Bom, galera, vamos lá. Já vimos aqui, demos um close. O que eu não entendi é... Será que você joga um vinagrete, cara? É porque no resto do bairro eu não tenho. Acho que deve ser feito com a mandioca e com a carne. Vamos provar aqui. Lembrando, 40 reais essa marmita, tá, galera? Ela não é daqueles tamanhos das maiores, tá? Ela é aquela média. O queijinho tá esticando. Vamos ver. Mas se o queijo tá esticando, não é coalho, né? Bem condimentada essa. Eu não quero pegar queijo agora. Eu quero... Ó. Urra. Não para de desficar. Onde eu tô enfiando o garfo, eu tô enfiando o queijo. Vou comer a macaxeira aqui. Tá bem boa. Sabor diferente, cara. Galera, tá caprichado na manteiga de garrafa. Eu tô mexendo aqui no fundo. Nossa, tá cheio. Sabor bom, viu, cara? Meu, onde você mexe, tem queijo aqui. Dá carinho. Galera, só lembrando que depois desse episódio aqui tem o ranking, tá? Onde a gente vai colocar aí os primeiros lugares, tá? E vocês? Já tem o ranking de vocês? Coloca aí e vamos falando aí que eu tô curioso. Qual vocês acham que vai ser a campeã dessa temporada? Estamos chegando mais uma vez no final de uma temporada, hein, gente? Quinta temporada do Marmita já, hein? Olha, cara. Não para de ter queijo. Sem dúvida alguma, o bairro é o mais queijudo dessa temporada. Olha. Não tem. Não tem para ninguém com relação a queijo. Galera, é legal também vocês me falarem o que vocês acharam dessa temporada. Se foi legal conhecer um pouco mais aí da cultura nordestina. O que vocês acharam? Os nordestinos também falarem para a gente o que eles acharam das marmitas, se eles estão bem representados. Eu sei que o povo do Ceará não gostou muito, não. Muita diferença, né? O Brasil é muito grande, cara. Não tem jeito. Se na própria Itália, que é um país pequeno, a pizza muda de estado para estado, você imagina no Brasil que é gigantesco, né? Tem muito o que fazer. O importante é só a gente respeitar as diferenças culturais de cada estado e está tudo certo. Esse baião, galera, está muito rico em sabor. É o baião, sem dúvida alguma, mais queijudo que eu já vi. Eu nunca vi tanto... Olha, tem queijo ainda, cara. Nunca vi tanto queijo no baião. Está cheio de manteiga de garrafa. Caraca, velho. É assim, o pimentão, tem bastante pimentão nele, mas eu não achei que ele rouba o sabor. Dá um sabor de pimentão forte, mas não rouba o sabor, sabe? Está adequado. A proposta em si, para mim, está ok. Só que em quantidade, ele dá para, no máximo, dois magros originais ou um gordo original. Não é muito grande, não, tá? Mas ele é o suficiente para um gordo original comer bem. Se você estiver tomando uma cocô, né, claro? Quase acabando já, galera. Quanto queijo, cara. Eu estou impressionado. Outra coisa, galera. Se vocês querem que eu faça um especial aqui no CTN, coloca nos comentários, tá? Preciso saber se vocês querem também. A minha ideia é vir aqui, meu, gravar tudo possível. A minha ideia é vir aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Última garfada, galera! É, últimas garfadas, né? Acabou! Galera, é o seguinte, ó, essa marmita, a impressão que eu tive comendo ela é que ela já vem, assim, em aspas, tanta coisa assim e dá para perceber que o arroz não é muito cozido com o feijão, sabe? Não foi cozido no caldo do feijão, então o arroz fica parecendo um arroz comercial misturado, só que não é tão comercial assim, tá um arroz bom, só que a sensação que eu tive comendo essa marmita, principalmente por conta desse excesso de queijo no meio do arroz, ali no meio de tudo, é que eu tava comendo um arroz de forno e não um baião, saca? Essa é a sensação que eu fiquei enquanto eu comia, tô comendo assim, caraca, isso aqui parece um arroz de forno, sabe? Então, galera, aqui é uma experiência de baião, sim, mas é diferente, pareceu um baião mais caseiro, assim, sabe? Mas, na minha opinião, não para o lado bom, para o lado, tipo assim, não era isso que eu esperava, eu queria um baião, assim, bem com aquele sabor, sabe? De feijão de corda, etc., sabe? Faltou um pouquinho isso, cara, faltou um pouquinho isso, você vê como é louco, porque o queijo em excesso talvez agrade muitas pessoas e tudo bem agradar, mas para mim ficou parecendo arroz de forno, quando vai esfriando, sabe aquelas bolotas que vão ficando de arroz e queijo grudado? Foi essa sensação que eu tive, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu acho que ele é muito bom no tempero em si, é gostoso, mas faltou um pouco mais esse sabor do feijão, tipo, não parecia ter muito caldo de feijão ali na composição, o arroz não parecia estar ali hidratado com caldo de feijão, vamos dizer assim, né, que ele não foi cozido, mas é isso, cara, no caldo de feijão, o arroz estava normal, o ponto estava normal. Eu acho que ele poderia ficar um pouco, com aquele pouquinho, gostinho maior, assim, de feijão de corda, tá? Bom, galera, é isso, cara, tá finalizada, então, essa temporada dos baiões, caraca, mano, esse ano a gente fez várias temporadas diferentes, né, tá acabando o ano ainda, como eu conversei com vocês há uns vídeos atrás, a minha ideia era, talvez, acabar com o quadro, alguma coisa do tipo, vocês responderam que não, que vocês querem que continue, mesmo que ele passe por, né, algumas atualizações, vamos ver, tá? Vou ver o que eu vou fazer ainda, mas foi bom o feedback de vocês, né, eu entendi bastante o lado de vocês a respeito do quadro, então, acho que ele continua, pelo menos, a próxima temporada vai ter, tá? Já vai ter, mas a gente vai conversar melhor sobre isso no vídeo do ranking, tá? Que é o próximo vídeo que vai sair na próxima semana, tá bom? Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like, clica aí no like, compartilhe isso com seus amigos, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá aqui embaixo, e é isso, muito obrigado, RN Distribuidora, por confiar no meu trabalho, a gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.